Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Desde 2019, o Ministério da Infraestrutura já garantiu quase 100 bilhões de reais contratados para o incremento do setor de logística no país. Isso a partir da concessão de 34 aeroportos, 6 rodovias, 6 ferrovias, 33 arrendamentos portuários e 99 autorizações para terminais de uso privado. E para explicar esse assunto, o convidado desta edição do Brasil em Pauta é quem está à frente da pasta, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Boa noite, ministro. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. Uma alegria estar aqui no Brasil em Pauta. Cumprimento a todos os espectadores. Ministro, agora em outubro o senhor esteve em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Teve uma rodada de encontros com investidores e repetiu em novembro na Europa, passou por três países e no Oriente Médio, nos Emirados Árabes Unidos. Qual foi a percepção do apetite desses investidores estrangeiros na carteira de projetos de infraestrutura brasileira? Paulo, nós saímos desse roadshow muito animados. Porque os investidores perceberam que o nosso programa é muito consistente. Na verdade, o que nós apresentamos a eles foi a mesma coisa que nós apresentamos em 2019, só que 79 leilões depois. Então, eles verificam que é um programa que está em andamento, está em curso, que é consistente. Aquilo que a gente programa acontece, a gente está cumprindo os prazos, os cronogramas. E a gente foi mostrar o que está por vir, quais são os próximos ativos, também tirar qualquer risco ou temor em relação ao processo eleitoral do ano que vem. Então, era importante deixar muito claro que a eleição não vai interferir na programação dos leilões, nos cronogramas. Já foi assim em 2018, vai ser assim em 2022. E a receptividade foi a melhor possível. É possível até verificar alguns projetos que têm despertado muito interesse dos investidores, como a sétima rodada de aeroportos, o metrô de Belo Horizonte, as privatizações portuárias, que são uma grande novidade. Rodovias, como o bloco de rodovias do Paraná. Então, a gente... É um prenúncio de que nós teremos aí leilões muito bem sucedidos ao longo do ano que vem. Eu lembro que em Nova York, nos Estados Unidos, o senhor falou que o modal ferroviário despertou muita atenção dos norte-americanos. Setembro foi considerado pelo governo o setembro ferroviário. E também houve algumas inovações ali, até em termos de instrumentos jurídicos, como a autorização sendo trazida para esse modal ferroviário. Qual que é a vantagem da autorização, dessa figura jurídica da autorização, em relação à concessão normal, que é o que mais acontece nos leilões? A gente percebeu que havia uma demanda reprimida que o Estado não estava conseguindo capturar e não estava conseguindo dar vazão. É o caso daquela indústria de celulose que quer fazer a ligação da sua planta para uma concessão existente, é o caso de uma mineradora que tem um ativo minerário e quer ligar esse ativo diretamente ao porto, é o caso de uma indústria que quer fazer o seu ramal para o porto ou das indústrias de proteína animal, por exemplo, que estão no Paraná, em Santa Catarina, que querem ligar o Mato Grosso, que é produtor de milho, de ração, para suas indústrias. Porque essa é a maior vulnerabilidade de uma indústria de proteína animal, é a falta deste insumo. Então, a gente precisava conceber uma maneira de prover, dar a oportunidade do privado fazer esse investimento de uma forma menos burocrática, mais rápida. E aí, mudamos o marco legal para que esse novo marco comportasse as autorizações. Na autorização, o investidor toma o risco de engenharia, então ele pede para fazer um determinado trecho, ele toma esse risco, ele constrói a sua ferrovia, ele opera a sua ferrovia, num regime regulatório muito mais simples. Então, ele vai fazer a sua análise em termos de plano de negócio, vai ver se faz sentido, se aquilo é viável do ponto de vista econômico, financeiro. Muitas vezes é, porque essas empresas são impostas a fazer a sua logística hoje rodoviária, que implica em custos muito maiores e maiores vulnerabilidades. A gente, na ferrovia, tem uma facilidade maior em termos de programação. E o que a gente esperava era ter, como existe nos Estados Unidos, uma série de operadores de shortlines. Lá são seis, sete grandes operadores ferroviários com mais de 600 operadores de shortlines. Quando nós lançamos as autorizações, nós esperávamos receber ali seis ou sete pedidos de autorização, que eram coisas que estavam chamando muita atenção. Estavam maduras, gritando, olha, isso aqui faz muito sentido. E não acontece porque o Estado hoje tem a exclusividade de empreender em ferrovia. Então, vamos tirar essa exclusividade do Estado. O fato é que nós já estamos indo para 35 pedidos de autorização. Isso vai corresponder à implementação de mais 9 mil quilômetros de ferrovia e à contratação de mais de 120 bilhões de reais de investimento. Então, é um impulso ferroviário sem precedentes na nossa história. O Brasil é um país continental. A ferrovia é um modal de transporte que pode cumprir bem esse papel de transportar os produtos no país. Só que muitos especialistas dizem que construir ferrovias são projetos que demoram muito tempo e tem muito dinheiro que precisa ser investido para viabilizar esses projetos. Só que o Brasil precisa ter essa alternativa porque o transporte de carga concentra muito ainda nas rodovias, se concentra muito nas rodovias. Como é que o Brasil está nessa questão de ferrovia? O senhor falou das autorizações agora. Tem projetos também sendo pensados, não é isso, ministro? Sem dúvida. Todo o nosso programa de infraestrutura tira a força do Plano Nacional de Logística, que é um plano onde a gente considerou as origens, os destinos, os principais fluxos de transporte, as principais cadeias produtivas e o comportamento da economia do Brasil nos próximos anos. Então, a gente analisou o problema na perspectiva da demanda. Confrontamos isso com a oferta de transportes e verificamos quais são os principais gargalos e quais são as melhores alternativas de transporte para a gente suprir a nossa deficiência de logística. Então, concebemos um programa com ênfase no transporte ferroviário. As ferrovias, então, elas vão aparecer sob três pilares. Um primeiro pilar das concessões. Nós já fizemos duas, a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Estamos trabalhando para fazer a terceira, que é a Ferrogrão. Um pilar que são as renovações antecipadas dos contratos de concessão existente com investimentos programados nas malhas existentes, em malhas adicionais definidas pelo Estado, com o que a gente chamou de investimento cruzado. E o terceiro pilar são justamente as autorizações. Com isso, a gente vai dar um salto ferroviário. Então, a gente vai sair de uma participação do modo ferroviário na matriz, que hoje está na casa dos 20% para 40% em 15 anos. Então, em 2035, a gente deve dobrar a participação do modo ferroviário na matriz e isso representa um ganho brutal em termos de oferta ferroviária. E essa oferta ferroviária vai repercutir em menores fretes. A gente deve reduzir o custo do Brasil da ordem de 30%, sem falar na eficiência energética, sem falar na sustentabilidade, porque aí a gente está falando de um transporte também muito mais sustentável. Agora, pensando nesses 79 leilões que ocorreram desde 2019, 28 deles foram concentrados em abril deste ano na Infruic, em São Paulo. Eu vi que o senhor falou que talvez uma coisa que tenha atraído os investidores foi concentrar muitos leilões numa semana, em três dias ali na B3. É isso mesmo? Eu acho que foi uma estratégia acertada. A gente tinha vários leilões que foram liberados pelo Tribunal de Contas da União em sequência. Resolvemos concentrar tudo numa semana, chamar a atenção do mercado para isso. Observem que eram leilões de modos de transporte diferentes. Então, a gente fez num dia aeroportos, no outro dia a gente fez terminais portuários, no outro dia a gente fez ferrovias. Intercalamos esses leilões com conversas, com fundos, com bancos. Então, a gente conseguiu jogar luz no nosso programa de concessão. Num momento extremamente difícil de pandemia. Então, a atitude de fazer esses leilões era extremamente ousada. Mas a gente percebeu uma oportunidade, porque vários países resolveram suprimir projetos das suas carteiras, com medo da repercussão da pandemia. A gente viu nisso uma oportunidade. A gente se tornou, para alguns tipos de ativo, quase que vendedores exclusivos no mundo. E como a resposta regulatória na questão da pandemia foi muito rápida, por exemplo, na questão dos aeroportos, a gente veio com medida de proteção de caixa, postergamos o pagamento de outorga, fizemos a primeira jornada de reequilíbrios econômicos e financeiros. Isso trouxe uma segurança para o investidor e ele acabou vindo para essa semana da Infra Week. Foi extremamente bem sucedido. Ministro, desde 2019, o governo vem aprimorando a modelagem desses leilões, como, por exemplo, a questão da autorização no modal ferroviário. Além desse aprimoramento na modelagem, você tem outros pressupostos que podem atrair os investidores para investir aqui no Brasil. Confiança na economia brasileira, a questão do cumprimento dos contratos, também outras questões relativas a essa questão econômica propriamente dita. Com essa interação que o senhor tem com os investidores lá fora, a gente falou do Roadshow em Nova York, nos Estados Unidos, o Roadshow na Europa, nos Emirados Unidos, Árabes Unidos, os investidores, eles já têm essa percepção de que investir no Brasil é um lugar seguro, vai ter retorno no investimento, que é o princípio do capitalismo. Como é que é essa percepção lá fora em relação a investir aqui no Brasil? Sem dúvida, eles têm essa percepção, é por isso que a gente conseguiu detectar um grande interesse. Eles percebem no Brasil algumas características. Primeiro, e que são características que são requeridas por qualquer investidor, e é por isso que eles estão vindo. Primeiro, uma tradição de respeito a contratos. E a gente consegue demonstrar isso, porque estamos fazendo, por exemplo, licitações novamente de contratos que foram feitos pela primeira vez na década de 90, que atravessaram vários governos de orientações ideológicas diferentes, chegaram ao seu término e estão sendo novamente transferidos agora para iniciativa privada. Segundo, nós temos um grande mercado consumidor, um mercado apto a crescimento. Então, é o que todo mundo quer. Quero trabalhar para um mercado que tem potencial de crescer. Terceiro, nós temos portfólio. Ninguém quer estudar o sistema regulatório, jurídico de um país para participar de um leilão, dois leilões. Os investidores querem participar de vários leilões. Quarto, nós temos excelentes ativos. Então, todo mundo quer participar de um leilão de um aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Santos Dumont, de um porto de Santos, de rodovias do Paraná, que tem 25 anos de memória de tráfego, de uma rodovia Presidente Dutra, de rodovias que servem, atendem o agronegócio. Enfim, nós temos muitos ativos de muita qualidade. Quinto, nós temos estruturação sofisticada. A estruturação hoje no Brasil é uma das melhores do mundo. quando aprendemos a estruturar projetos, são projetos em que a gente trata risco de demanda, em que a gente trata risco de câmbio dentro do próprio contrato. São projetos que nascem com reserva de liquidez para fazer frente a determinadas situações de reequilíbrio econômico e financeiro. Sustentáveis, que é uma questão importante também. Sustentáveis. A gente mostra para os investidores que a temática do ISD hoje está incorporada nos nossos projetos. Nós temos projetos que estão nascendo com certificação ambiental, com selo verde. E isso permite o acesso a outros bolsos, ao bolso do Green Finance, são Green Bonds, Green Loans, além de mitigar o risco de imagem desse investidor. E nós temos excelentes taxas de retorno. Então, dado o nível de taxa de juros que nós encontramos hoje no mundo, os nossos projetos remuneram a taxas que são extremamente atraentes. Ainda mais quando a gente considera que nós somos relativamente conservadores, em termos de CAPEX, em termos de demanda, e todos esses projetos têm alguma margem para upside. Ou seja, a depender da eficiência do operador, a depender até do apetite, porque como nós temos portfólio, é possível arrematar ativos que, quando combinados, geram sinergia, por estarem na mesma área geográfica, por um depender de alguma forma ou se intercomunicar com o outro, eles acabam tendo a possibilidade de ter seus ganhos aumentados. E eles percebem ainda que o Brasil está fazendo dever de casa, que ele tem caminhado em cima de dois pilares, um pilar de consolidação fiscal e um pilar de reformas para o mercado. Então, isso tudo, esse conjunto, chama a atenção e é por isso que o apetite está grande, o interesse demonstrado é muito grande e nós teremos leilões bem-sucedidos. Bacana, ministro. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retoma com os últimos leilões que ocorreram agora em outubro e novembro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, aqui no Brasil em pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta, o entrevistado é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, em outubro, Nova Dutra leiloada e em novembro, dois terminais portuários, um em Santos, no Porto de Santos e um em Bituba, em Santa Catarina. O que o senhor pode falar desses dois leilões que foram leilões muito importantes? Leilões importantes, se a gente pegar no setor portuário, em Bituba, marca uma mudança de vocação do porto. Então, o porto que era vocacionado antes só para o contêiner, agora vai operar outros tipos de carga, vai operar líquidos também, então atender uma gama maior de usuários. O leilão do Porto de Santos, fundamental para a logística de combustíveis no Brasil, porque é um terminal que está conectado com refinarias, é um terminal, esse leilão vai proporcionar investimentos naquilo que hoje é gargalo no Porto de Santos para a movimentação de líquidos, que é a falta de berço. Então, nós vamos ter a construção de dois novos berços, a gente está falando de 700 milhões de reais de investimento. Um resultado maravilhoso, extraordinário, porque foram 558 milhões de reais de outorga, e isso é incorporado ao caixa da companhia, que se prepara para a desestatização. E o leilão da Dutra também foi espetacular, porque eu acho que é o modelo de rodovia, de operação mais moderna que nós vamos ter. A gente está falando de 15 bilhões de reais de investimento. Houve um acerto da nossa parte de não fazer simplesmente a prorrogação do contrato, de partir para um novo leilão, porque a gente consegue incorporar as lições aprendidas do passado, a nova situação macroeconômica do Brasil, que é completamente diversa daquela da década de 90, e proporcionar uma quantidade muito grande de investimento para o usuário, com redução de tarifa. Então, aquele usuário que sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, vai pagar 35% menos de tarifa. No ano que vem, uma grande expectativa é o leilão desses 16 aeroportos no país, que é o último grupo de aeroportos que estão sob a administração da Infraero, entre eles Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. Queria perguntar para o senhor a expectativa em relação a esse leilão, e se foi acertada uma mudança que ocorreu também na modelagem dos leilões e aeroportos, que é agrupar os leilões em bloco, ou seja, ter terminais mais interessantes e menos interessantes em cidades pequenas, mas estando ali em bloco, permitindo esse investimento. Olha, foi acertada, nós já tivemos duas experiências, a quinta rodada foi feita em blocos, a sexta rodada foi feita em blocos. É o que nos permite, primeiro, ter iniciativa privada movimentando aeroportos de menor porte, aeroportos que em si são deficitários, então a gente consegue trazer o investimento também para esses aeroportos. Segundo, a gente dá uma lógica de rede, porque a gente passa a ter aeroportos que são alimentadores desses aeroportos principais, então a gente consegue aumentar dessa forma a oferta de assentos nesses aeroportos, e aumentar a oferta de assentos é disponibilizar mais voos, é ter tarifas mais baratas. E a expectativa para esse leilão é a melhor possível. Só para você ter uma ideia, a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo, a ponte aérea Rio-São Paulo, é a quarta rota mais movimentada do planeta. Então, seguramente, eu acho que foi dos leilões mais comentados lá fora no Roadshow. Acho que foi, talvez, uma quantidade muito grande de reuniões que nós tivemos com operadores de infraestrutura, foi focada na discussão da sétima rodada. Então, nós teremos os maiores operadores de infraestrutura aeroportuária do mundo presentes, isso é muito interessante, operadores de várias nacionalidades diferentes, alguns já posicionados no Brasil, outros não ainda, mas com certeza a gente vai trazer muito investimento e muita qualidade para a gestão desses ativos. Nesse setor de aeroportos, além dessa modelagem de agrupar terminais mais interessantes e menos em blocos, também há a figura da relistação, que isso está ocorrendo em relação ao aeroporto de Viracopos, em Campinas e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Como é que estão esses processos, ministro? Olha, estão andando da maneira esperada, tem o ineditismo. Nós tínhamos como uma das metas do Ministério, além de uma transferência maciça de ativos para iniciativa privada, além da resolução de obras inacabadas, além do fortalecimento da regulação, a resolução dos passivos herdados, sobretudo nas concessões que foram feitas lá atrás, que por algum motivo, motivos muito relacionados à modelagem, lá atrás houve uma mistura de ideologia com matemática. Então, quando essas coisas se misturam, dá problema. Nós tivemos contratos mal estruturados e nós herdamos isso e tínhamos que dar uma solução. A solução da relicitação é uma solução criativa, por quê? Por outro caminho, invariavelmente, esses ativos acabariam numa disputa, num litígio entre operador e poder concedente, num processo de caducidade. Então, dessa forma, a gente mantém a operação do ativo, não tem solução de continuidade na prestação de serviço, eu consigo estruturar uma nova concessão, transferir aquele ativo novamente para a iniciativa privada, indenizar os atuais concessionários pelos investimentos não amortizados e é uma solução ganha-ganha. Ganha quem está saindo, que não consegue mais fazer a operação em função daquele contrato que é inadequado. Ganha o usuário, que não vai ter solução de continuidade, ele vai perceber a operação, a operação vai continuar acontecendo e ganha o poder concedente, que passa a ter um contrato saneado com o operador que vai estar apto para fazer aquela operação. Então, esses processos estão andando. São Gonçalo da Marante está na última etapa, já no Tribunal de Contas da União. Vila Copos, recentemente, a gente fechou a consulta pública, vamos encaminhar agora o material para o Tribunal. E assim que o Tribunal der o aval, acho que São Gonçalo da Marante é o caso paradigma, deve ser o primeiro a sair, nós poderemos publicar os editais e fazer os leilões. E são leilões que também serão concorridos, a gente teve a oportunidade também de conversar com os investidores sobre esses ativos, o de Natal e o de Campinas, e estamos muito animados. Eu acho que a realização vai ser um grande sucesso e a gente vira uma página. Portos, expectativa grande em relação à desestatização do Porto de Santos no ano que vem e da Companhia Docas do Espírito Santo, e o que isso vai significar para o comércio exterior brasileiro? A melhor expectativa possível, a gente aguarda isso com muita ansiedade. Nós tínhamos um desafio em termos de estruturação de projetos do ponto de vista regulatório, que era como estruturar uma concessão, uma desestatização em que a gente mantém algumas premissas. Primeira premissa, respeito absoluto aos contratos de arrendamento existentes, ou seja, os atuais operadores têm que ter segurança jurídica para continuar fazendo a sua operação. Segundo, como trazer uma carga muito grande de investimentos sem aumentar tarifas. E terceiro, como coibir que, de repente, um operador entre no capital da companhia e acabe exercendo seu poder econômico, seu poder de barganha, em detrimento dos demais operadores? Como manter uma condição de equilíbrio do ponto de vista de operação e competição? Acho que o modelo que a gente está construindo responde a esses três desafios, que eram os principais. A gente tem um modelo extremamente equilibrado e, com isso, a gente vai conseguir fazer as privatizações dos portos, que é um passo também sem volta. Nós vamos fazer a primeira privatização, provavelmente, no primeiro trimestre do ano que vem, que é do Porto do Espírito Santo, é o caso Paradigma. A gente começou com o Porto de menor porte para entender o desafio regulatório e conseguir, sendo bem-sucedido, dar os próximos passos, já incorporar lições aprendidas nos modelos mais complexos. Na sequência, a gente tem São Sebastião, temos Itajaí e Santos. Só para se ter uma ideia, a gente está falando de 2 bilhões de investimentos no Espírito Santo, a gente está falando de 16 bilhões de investimentos no Porto de Santos. Esses investimentos, notadamente, estão em acessos, acessos terrestres, rodoviário, ferroviário, e acesso marítimo, investimento no canal, manutenção do canal, aprofundamento do canal. Isso vai fazer com que o Porto de Santos, por exemplo, esteja apto a receber embarcações maiores, embarcações 366, embarcações 400. Isso vai ser fundamental para a movimentação de containers, para aumentar a quantidade de escalas, para inserir mais Santos no cenário do comércio internacional, transformando esse Porto no maior hub da América Latina. Então, a gente deve ter um incremento de capacidade muito grande, saindo aí das 150 milhões, 160 milhões de toneladas ano, para 250 milhões de toneladas ano. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai transformar o maior Porto da América Latina no maior Porto do Hemisfério Sul. Isso vai ser fundamental para as relações comerciais do Brasil, para o comércio exterior, para a redução de tarifa. Então, essa disponibilização de capacidade é fundamental para o crescimento do nosso país. A gente falou em quase 100 bilhões de reais contratados em investimentos em infraestrutura. A expectativa é chegar no ano que vem em 260 bilhões de reais. O Ministério da Economia divulgou neste mês de outubro o Boletim Macrofiscal. Ele prevê um crescimento de 2,1% no PIB do Brasil em 2022 e atribui grande parte aos investimentos contratados em infraestrutura. A gente pode dizer que esse setor é uma área dinâmica e alimenta o crescimento econômico do país, ministro? Sem dúvida, porque o investimento em infraestrutura é um fator para ganho de produtividade, para diminuir a ineficiência de alocação de recursos. Então, a partir do momento que a gente vai melhorando a qualidade da infraestrutura, a gente vai aumentando também a nossa eficiência. Além disso, os investimentos em infraestrutura se irradiam para outros setores da economia. Então, a gente ganha eficiência, a gente diminui custos de transação, a gente vai deixar aqui uma carga muito grande de investimentos contratados. Geram milhares de empregos. Milhares de empregos. A gente tem uma estimativa de que aquilo que a gente está construindo agora vai ter a capacidade de gerar mais de 1 milhão de postos. A gente está falando de 1 milhão e 200 mil postos entre empregos diretos e indiretos, empregos que vêm pelo efeito renda. Então, é muito importante isso do ponto de vista econômico. Esse investimento, vocês, obviamente, tem um tempo de maturação. Então, a partir do momento que a gente bate o martelo, que a gente assina um contrato, eu tenho um tempo para construção dos projetos de engenharia, elaboração dos projetos, para obtenção das licenças e, principalmente, obtenção do fund, obtenção do dinheiro. Então, são operações de emissão de debêntures, são operações de crédito junto aos bancos, são operações bilionárias. Isso leva um tempo, às vezes, seis, oito meses, um ano, um ano e dois meses para se fechar, se concluir. Então, a gente tem uma carga de investimentos que começa, às vezes, no segundo, no terceiro ano da concessão e vai ali até o sétimo, oitavo, nono, décimo ano. Então, os investimentos são concentrados neste período de tempo. Isso permite inferir que, nos próximos anos, 24, 25, 26, até 30, 31, o Brasil vai se transformar num grande canteiro de obras e o investimento em infraestrutura, que vem crescendo de uma forma mais discreta, vai ter, realmente, aí um salto muito grande. O Brasil vai se transformar num grande canteiro de obras e a gente vai perceber essa mudança nos próximos anos. A gente vai conseguir ver que aquilo que está sendo plantado hoje vai gerar fruto logo ali na frente. Todas as informações podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério da Infraestrutura, ministro? Todas as informações estão nas redes sociais, nos veículos de comunicação do Ministério, então, no site do Ministério da Infraestrutura, que, inclusive, a gente mantém atualizado para os nossos investidores. A gente tem uma linha direta com os investidores ali, a gente tem informações sobre os projetos. Também nas redes do Ministério, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, a gente está presente aí em todas as redes e atualizando sempre, mostrando aquilo que está sendo feito. Muito obrigado pela participação. Já deixo o convite para o senhor voltar no ano que vem com as novidades na área. Paulo, obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Um prazer estar aqui no Brasil em pauta. Para mim foi muito importante poder falar com entusiasmo da infraestrutura, que é uma coisa que a gente gosta. Uma área que o senhor conhece muito bem também. Uma área que está crescendo e que vai dar muita alegria para o Brasil. Obrigado, ministro. Eu conversei com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Tchau, 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 tchau.